Fala, galera! Finalmente saiu o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A gente já havia anunciado aqui há muito tempo, estava todo mundo esperando. Está aí o edital com muita vaga para muita cidade. Vamos falar um pouquinho dos cargos, dos salários, como é que é essa prova, como é que é essa banca. Vamos ter uma noção aqui geral sobre tudo. Primeiro, tem vaga para nível médio, tem vaga para nível superior. Você tem muitas possibilidades para ser aprovado em um concurso. 2018 está sendo um ano excelente para quem está esperando uma vaga para concurso. Primeiro, tem 339 vagas para área médica. São várias especialidades. Você pode ir lá no site da banca, do CESP, ver direitinho se você é dessa especialidade. Também 713 vagas para área assistencial, que são aqueles outros profissionais da área da saúde, que trabalham também nos hospitais. E 144 vagas para área administrativa. É muito cargo. Cada universidade, ou seja, cada universidade federal, cada hospital de universidade federal, tem cargos diferentes. Então, é preciso você ver lá qual hospital você quer selecionar para prestar o concurso, para ver se tem vaga para a área que você quer. Vamos ver alguns cargos. Tem para a área de advogado, analista administrativo, analista de TI, arquiteto, engenheiro civil e muitos outros cargos. Como é muito cargo, a gente só deu uma pincelada aqui em alguns. Tem para enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, técnico em enfermagem, biólogo, médico, jornalista, tecnólogo em gestão pública e assistente administrativo. E é muito mais cargo. A gente não tem aqui como colocar todos, mas vendo ali o edital no site do SESP, você vai poder ver com tudo mais detalhe. Tá ok? Também tem técnico em contabilidade, informática, segurança do trabalho. Salário. Para a área médica, está em torno de R$ 8.000. Para a área assistencial e administrativa, os de nível médio iniciativa em torno de R$ 2.200. E os outros varia, sendo que os tops são R$ 9.687. Mas tem uma variação muito grande dependendo do cargo. No edital estão todos os detalhes. São 35 hospitais em várias cidades e já vamos citar as cidades. Bem, você vai poder escolher três opções de cidade. Ou seja, você vai concorrer para três hospitais diferentes, em cidades diferentes. São eles os locais que você poderá trabalhar. Aracaju, Araguaína, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cajazeiras, Campina Grande, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Dourados, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Juiz de Fora, Lagarto, Maceió, Manaus, Natal, Niterói, Pelotas, Petrolina, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santa Cruz, Santa Maria, São Carlos, São Luís, Teresina, Uberaba e Vitória. Tem muita cidade com muitas possibilidades. Você pode escolher até três para concorrer. Então, se você mora perto dessas cidades ou quer ir para perto dessas cidades, está aí uma ótima oportunidade. Ok? Vai ter a prova objetiva e depois vai ter uma avaliação de títulos. As provas estão previstas para 6 de maio. E o que vai cair? Vai ser língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação aplicada à empresa brasileira de serviços hospitalares, legislação do SUS e conhecimento específico do cargo que você está concorrendo. As inscrições vão de 26 de março a 10 de abril, para a área médica R$252,00, para a área administrativa e assistencial. Se for nível superior a R$200,00, nível médio R$76,00. Lá no site do CESP você encontra tudo. Bem, eu quero falar um pouquinho dessa banca. O CESP-NB é uma banca bem diferente. Se você errar uma questão, ela tira um ponto de uma que você acertou. As provas são bem difíceis, bem elaboradas. Você tem que escolher um bom curso preparatório para o CESP, porque é uma das bancas mais difíceis. Mas com uma boa preparação você consegue conhecê-la intimamente, vamos dizer assim. A gente recomenda alguns cursos preparatórios. É o primeiro link aqui da descrição. Se você já tem um curso, beleza. Se não tem, alguns tem desconto. Alguns tem 30 dias para testar. Dá uma clicada no primeiro link aí e dá uma olhada para ver se algum agrada a vocês. A gente selecionou aqueles que a gente entende que são os melhores, ok? Bom, o CESP, ele gosta de misturar as disciplinas. Então você pode começar com uma prova de informática, a segunda de português, a segunda de história. Seja o que for, é tudo misturado. Então esteja preparado para uma prova bem diferente. Na questão de chutar ou não, a gente tem um vídeo específico. Eu convido vocês para ir ali nos próximos concursos e botar chutar CESP, que a gente explica um pouquinho. E a gente acha que você deve chutar, mas tem que chutar de uma maneira inteligente no CESP. Então por isso que eu recomendo você dar uma olhada no vídeo. E as pontuações como costumam ser... Desculpa, não costuma ser alta. Por quê? Porque o CESP, as provas são muito difíceis. E como uma errada, numa certa, as notas costumam ser bastante baixas. Bem, eu convido então vocês para olharem três artigos lá do próximosconcurso.com. É o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Tem um manual detalhado com tudo que você precisa saber. Está tudo explicado lá. Todas as principais dúvidas. Tem também o artigo 10, Truques, para você passar bem nas provas de múltipla escolha. E aquele que a gente falou que é o primeiro da descrição, que são os melhores cursos preparatórios. Agora eu deixo vocês com uma explicação geral do CESP. Eu só preciso alertar vocês o seguinte. Essa explicação não é para a prova específica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É uma explicação geral para todos os concursos do CESP. Então às vezes eu vou estar falando de direito que não vai cair na sua prova. Ou às vezes uma administração que talvez não vai cair para a sua prova específica. Mas eu recomendo você ver porque dá uma visão geral, ok? Outra coisa que eu acho importante você saber é que o que você precisar, o Próximos Concurso está aqui para te ajudar. Então dá um joinha no vídeo, dá um joinha no canal, diz um valeu aí nos comentários. E a gente agradece aí e fica aí com o próximo vídeo. Abração e sucesso! Fala galera, aqui é Wagner Fernandes do próximosconcurso.com E hoje a gente vai aprender direitinho tudo sobre a banca CESP ou SEBRASP. O que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver quem é essa banca, o que ela tem de diferente das outras bancas, a média de acertos, como passar. A gente vai ver também como estudar e como fazer a prova de língua portuguesa, direito, espanhol, contabilidade, economia, finanças públicas, administração, informática, comércio internacional e como fazer as provas discursivas. E ao finalzinho eu vou dar uma dica de como chutar para essa banca, ok? Bom, vamos lá. Quem é a CESP ou a SEBRASP? Ela é uma banca ligada à Universidade de Brasília, a UNB. Ela é uma das bancas mais difíceis do país porque ela faz provas extremamente inteligentes e ela costuma fazer prova que uma errada anula uma certa. Então são provas extremamente difíceis de ser feitas. Bem, como eu disse, geralmente uma errada anula uma certa, mas existem alguns concursos de múltipla escolha, principalmente para a área de juiz, concursos de juiz de múltipla escolha e algumas provas é duas ou três erradas que anulam uma certa. Então essas provas são um pouquinho mais tranquilas. Outra coisa diferente dessa banca, ela é estranha, vamos dizer assim, ela não é muito normal comparado com as outras bancas, é porque ela não costuma divulgar quantas questões vai ter de cada disciplina. Vamos supor, se você está fazendo uma prova de português, você não sabe se vai ter cinco de língua portuguesa ou dez de língua portuguesa na prova, dez questões, ou eles não divulgam a quantidade de questões que vai ter. E outra coisa diferente, vamos dizer, para não dizer estranho, que eles costumam fazer, às vezes a primeira, a questão número um é a língua portuguesa, a segunda é direito, a terceira informática. Não tem uma ordem de matérias, é bem diferente isso neles, então você tem que estar preparado para isso. Tudo bagunçado e você não vai ter muita ideia quantas questões é de cada matéria. Outra coisa que é interessante, eles gostam de questões bastante teóricas, mesmo para as provas exatas. Então, tipo contabilidade ou economia, tem cálculo, mas não é tanto cálculo assim. Bem, o que mais a gente pode ver? As questões são muito inteligentes, é uma das bancas mais inteligentes que vocês vão encontrar. Por quê? Porque eles não querem que você decore e nem chute. O objetivo deles, por isso que eles fazem uma errada no lá, uma certa, porque eles não querem que você decore e nem chute. Então, eles querem que você entenda a matéria mesmo. Então, eles vão lá, eles formulam a questão para ver se você entendeu o raciocínio do conteúdo e não só decorou. O objetivo deles é ver que vocês conseguiram ir além da decoreba. Eles gostam muito de pegadinha e a pontuação deles para concursos mais fáceis é em torno de 80%. Então, não é uma pontuação muito alta, porque geralmente concursos fáceis nas provas são 90%, 95% ou mais até. Eles ficam em torno de 80%. Então, não é uma banca que você tem que acertar quase toda a prova. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho de cada matéria, como estudar, como é que são as provas deles. Vamos lá, língua portuguesa. As interpretações são fáceis até. Se você comparar com uma FCC, a prova de língua portuguesa não é tão difícil, porque eles têm questões de referência. O que é? Você vai ler o texto, ver o que se refere e volta para ver se estão falando que a referência é correta. Então, vai ter que voltar lá, ver se a referência está correta e é bem tranquilo. As de inferência, eles reescrevem o texto e você vai ter que dizer se essa nova maneira de escrever está certa ou errada. E as questões de reescrituras, eles vão reescrever aumentando, diminuindo e ver se no contexto está correto. Então, você tem que... Minha recomendação, ver as provas anteriores de interpretação para você ter uma ideia bem clara de como que eles fazem isso. Eles costumam repetir o mesmo tipo de prova. Bom, o que você tem que dominar? Não, você tem que saber isso para a prova. É fonologia, acentuação gráfica, maiúsculas, minúsculas, uso facultativo de iniciais, maiúsculas e minúsculas, semântica, denotação e conotação, dificuldades semânticas e ortográficas, morfologia, artículos e sintaxe. Isso é muito importante você dominar porque é o que mais cai nas provas dele. Então, estejam preparados porque o CESP e o SEBRASP é isso que eles mais cobram em língua portuguesa. Então, você tem que saber isso na ponta da língua. Bom, direito. Direito para CESP e o SEBRASP é o seguinte. Cargos de nível médio, geralmente, eles cobram a lei seca da lei. Então, vai cair uma lei, decora aquela lei e não tem muito mistério. Agora, concursos jurídicos, eles aprofundam muito na jurisprudência, na doutrina e eles gostam das últimas decisões do STF e STJ. Então, você tem que estar atualizado nas últimas decisões e tem que estar atualizado na doutrina e jurisprudência. Cargos de nível superior, que não são jurídicos, também não é tanta cobrança, mas você tem que estar atualizado nas decisões do STJ e STF, principalmente se for da área que você vai fazer o concurso. E você tem que ter uma noção de doutrina também para esses cargos. Inglês e espanhol. Inglês, você não precisa falar fluentemente a língua. Você tem que compreender a língua, então aquele inglês básico serve. Você tem que ter um conhecimento básico de gramática. E você tem que ter muito vocabulário da área que você vai prestar. Então, a gente recomenda vocês começarem a ler em inglês artigos voltados para a área do concurso que você quer prestar. Eles gostam muito daquelas revistas da Economist. Comecem a ler essas revistas internacionais e é interessante. Contabilidade. As questões não têm tanto cálculo, mas são questões inteligentes. Elas não são tão difíceis quanto as outras... Difícil no sentido de complexidade, cálculos muito mirabolantes e complexos. Mas elas são mais, vamos dizer, sofisticadas. Então, você tem que entender bem essa banca, fazer as questões anteriores para entender como é que ela funciona. E, basicamente, você tem que decorar as contas do balanço e saber fazer os lançamentos. Não é nada muito profundo. Mas é bonito. São questões bonitas, vamos dizer. Bom, economia. Economia, eles costumam pegar pesado, gente. Se cai a economia no concurso que você vai fazer, aprofunde o conhecimento lá, vai nos clássicos. Você pega as provas anteriores para ver. Eles costumam pegar muito pesado na economia, principalmente na doutrina econômica, ali naquela parte mais teórica. Finanças públicas. Também costuma cobrar bastante parte teórica, mas também a parte prática é bem pesada em finanças públicas. Administração geral e pública, eles cobram pesado também. E você tem que ter noções práticas das situações. Eles gostam muito dos textos do ENAP. Então, dá uma olhadinha lá no ENAP. Tem muito texto lá. É enap.gov.br. E vai fazendo, como todas as outras disciplinas, vai fazendo as provas anteriores exaustivamente. AFU, você tem que saber a literalidade da lei. Cai muita pegadinha. Tem que decorar as leis. Se tem alguma lei citada na administração financeira e orçamentária, você tem que decorar. E eles costumam muito repetir as questões anteriores. Então, decora as questões de concursos anteriores dessa matéria que eles gostam de repetir. Legislação. Eles também cobram bastante. Lideralidade e jurisprudência, assim como o direito. Que legislação não deixa de ser direito. Então, esteja atento a isso também. Informática tem muito conceito teórica. Então, você tem que ter um curso preparatório que já conheça a CESP, a SEBRASP, que prepare você para isso. E outra coisa engraçada é que eles costumam, é muito engraçado, mas eles costumam utilizar, aportuguesar as palavras, layout com EI, umas coisas assim. Eles fazem as manias deles. E as provas dissertativas, você também tem que estar muito bem preparado, porque elas têm um nível de cobrança alto e formal. Ou seja, você tem que conhecer a norma culta, de certa forma de escrever, perfeita, é pesado, mas nada impossível com um bom curso preparatório. Você vai conseguir treinar e conseguir chegar ao que eles precisam. Bom, chute. Bom, vamos falar sobre chute. Primeiro, chute por sua responsabilidade. Não nos culpe se deu errado, ok? Mas o que a gente pode dizer? Se é aquela prova de que uma certa, uma errada, desculpe, anula uma certa, nossa recomendação é chute, porque a maioria das pessoas que chutam acabam ganhando pontos por isso. Mas, claro, utiliza a inteligência, o bom senso e o chute só funciona se você estudou a matéria. Se você não sabe muito bem, nem tente ter a técnica de chute, porque vai piorar a sua situação. E aquelas provas que não é uma errada, anula uma certa, ou anula só meia, ou cada três anula uma, talvez repense a técnica de chute. Talvez não seja interessante. Aqui a gente vai ensinar uma técnica de chute para as provas tradicionais. Uma errada, anula uma certa, ok? Bom, primeiro a gente vai tentar... O que eu vou pedir? Presta muita atenção, porque essa técnica é fácil, mas ela exige um pouco de entendimento, ok? Primeiro, imagine que você está lá fazendo a sua prova. E o que você vai fazer? Vai pegar todas as questões e pular as que são complexas e as que você não sabe. Então, só faça as questões que você sabe e coloque uma observação. Sei, tenho quase certeza. Só penso que vocês tenham cuidado com a insegurança, porque em uma prova do nível do CESP ou CBRASP, é quase difícil você ter certeza nas questões. Mas que você tenha uma razoável certeza que acertou aquela questão, ok? Bom, e você tem que ter em mente que ninguém acerta 100% da prova da CESP e CBRASP. Então, você não tem que ter aquela certeza mil, ok? Então, você vai fazendo as suas questões, marcando, ó, essa eu acho que é certa, essa eu acho que é errada, essa eu vou pular porque eu não tenho a mínima ideia, e vai fazendo até o final da prova. É importante você ter em mente que a CESP, ela costuma fazer, vamos por, se a prova tiver 100 questões, 50%, ou seja, 50 questões vão ser certas, e 50%, 50 questões vão ser erradas. E isso para as provas até hoje é muito provável que vão continuar fazendo isso, porque senão vai dar problema lá de estatística, vai sendo uma diferença muito pequena. Bom, então vamos imaginar que você começou a fazer a sua prova, no final lá você tem certeza que 50 questões são certas e 30 questões são erradas, ou seja, você tem uma razoável certeza. E 20 questões você não tem a mínima ideia se é certa ou errada, você até pode ter alguma noção em algumas, mas não se anima nem a tentar imaginar. Vale a pena ou não vale a pena chutar? Bom, vamos ver os dois cenários. Bom, primeiro cenário você não vai chutar, vai deixar em branco. Então, você fez 80 questões lá, que você tinha razoável certeza, vamos dizer que você errou 10 questões, dessas 80, 10 questões você errou. Então, você tinha feito 80, errou 10, vai eliminar 10, ou seja, vai para 70, vai eliminar 10 das que acertou, vai ficar com a nota 60 pontos. É uma nota razoável tranquila. Só que, se você observar aqui, deixa eu ver se eu volto aqui, você já tinha 50% da prova com C, então era muito provável que o restante fosse E. Porque você já tem, a diferença entre o certo e o errado, está discrepante. Se você chutasse tudo E, a chance era muito grande de todas serem E, a maioria ser E. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar no cenário 2, você vai chutar todas com a letra E, ou E, como alguns querem, né? Então, o que que acontece? Vamos imaginar dessas 20 que você chutou, 5 você errou e acertou 15. Então, no final, você teria 70% de certeza, porque é o mesmo cenário lá, você tinha feito 80, 10 errou, ficou com 70. E, mais 15 certas, ou seja, no final, você vai ter 85 acertos, 15 erros e 70 pontos. Você teria uma pontuação muito maior. Por quê? Porque estava aqui visível, ó, se 50% da prova, se 50% da prova é certa, 50 errada, você já tem 80, sendo que muito mais da metade está certa, é muito provável que o restante seja tudo errado, ok? Bem, quando que essa técnica funciona? Vou tentar explicar, não é muito complexo, mas quando envolve percentual o pessoal se perde um pouco, né? Mas, assim, ó, quando a diferença, você fez todas as que você tem razoável certeza no final. Vamos imaginar que é uma prova de 120 questões, você fez 100 questões no final. Quando a diferença entre o certo e o errado dessas 100 questões, ou seja, você fez 100, quer saber se chuta as outras 20. Quando a diferença entre o certo e o errado for superior a 16%, é quase certo que você deve chutar, na que tiver menos, ou seja, se você tiver mais errada, você tem que chutar na certa, se você tiver mais certa, tem que chutar na errada. Também é muito provável que o chute seja na errada, porque geralmente a gente tem mais certeza do certo do que errado, mas tudo bem. Então, o que você tem que ver? Se a diferença for superior a 16% dessa 100 entre o certo e o errado, você deve chutar, ou seja, se você tiver uma diferença maior entre 58 e 42, ou certa ou errada, ou errada e certa, vale muito a pena chutar. Porque você tem 92% de chance de ganhar pontos ao final, ok? Agora, se a diferença for superior a 4%, no exemplo que a gente deu entre 48 e 52, aí tem meio a meio de chance, eu ainda chutaria, porque meio a meio eu acho que vale a pena. É uma opinião minha, mas daí o risco é seu, ok? O que eu quero dizer com isso é que você vai ter que olhar bem, na hora da prova dificilmente você vai ter, ah, deu mais de 16, deu mais de... Não, olha assim, olha, eu estou com muito, eu tenho certeza desse número de questão. Tem muito mais certo do que de errada, vou chutar o resto tudo errado, ok? Você vai ter que ter essa inteligência na hora da prova, ou o contrário, olha, está quase tudo errado, eu tenho certeza dessas, ou razoável certeza desse número de questão. Então, a maioria está errada, muitos poucos, vou chutar tudo certo, que é muito provável que eu vou ganhar o ponto. É essa a lógica que você tem, eu expliquei aqui para você ter uma ideia, para você entender um pouco melhor a técnica de chute, mas na prova você vai ter esse raciocínio, tem muito mais que um, que o outro, eu vou chutar no outro. Basicamente é isso, ok? Bom, eu peço que vocês visitem lá o próximosconcurso.com, tem muita dica aí de estudo, tem todos os concursos abertos, previstos, notícias de concursos, manuais, reviews, tem muita coisa, tem melhores concursos, tem muita coisa. E o que eu peço? Que você escreva aí embaixo se gostou ou não gostou no vídeo, isso ajuda muito o canal. Se você coloca no comentário, só gostei, não gostei, pô, valeu, bote seu agradecimento, isso nos ajuda muito. Se não gostou, coloque também o que não gostou. Se não concordou, se tentou a técnica de chute e não deu certo, se não entendeu, pergunte, a gente tenta esclarecer. E eu quero lembrar que também tem esse artigo escrito, o link está na descrição, você pode ver com mais detalhe, mais profundidade, com links, com mais explicações. E a gente pede também para ajudar o canal, dá um joinha no nosso vídeo, dá um joinha no canal, visita lá no nosso Instagram, Face. E o que precisar, a gente está aqui para dar o suporte para você ser aprovado e realizar esse sonho aí de passar em um concursos.